Mas você foi o meu primeiro amor Mas você foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas o perdão adianta se ninguém mais morria Mas me compartilhar é bom, eu vou seguir minha vida Ela foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas o perdão adianta se ninguém mais morria Mas de culpa também é bom, eu vou seguir minha vida Eu não me perdoe, mas eu vou me preparar Não sei qual vai ser o destino, eu sei que eu vou estar lá Na tentativa de esquecer o que me hipnotiza Mas seu sorriso na memória já rola na brisa O que eu mais quero pra mim Você foi o porém Meu gelante se para o fim, assim virei fé Agora nada bem Que o tempo passe leve Que Deus acompanhe seus passos e fez que não se esquece Que você foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mais um perigo Ah, é? Obrigado.